e eu amo quando é dia de janaína cordeiro nesse programa gente porque quando tem essa moça aqui tem oportunidade de negócio de verdade não é isso mesmo é pra ganhar dinheiro opa coisa boa e aí eu quero ver se vocês estão chegando se você quer empreender com artesanato de verdade se você quer fazer aí a diferença e fazer bonito né porque ó eu pegar porque já vai aparecer na tela mas a gente gosta de mostrar é na mão isso olha que coisa mais linda gente presta atenção eu vou sumir da tela mas é por um bom momento uma boa causa olha que coisa mais linda copo de leite picasso o nome dele porque é o nome dele da flor natural essa porque ele é cheio de pintinhas porque ele tem tanto com a folha lisa o copo de leite comum que ele já é chique né chique demais é chique já é um arranjo pra você babar pra você realmente se animar e do outro lado e fazer a diferença não tá lindo demais e gente o que eu quero mostrar pra vocês hoje é realmente uma oportunidade porque assim são poucos materiais tinta pincel tesoura as coisas que você tem aí em casa o eva que a folha custa super barato e você pode realmente é ganhar dinheiro de verdade porque se você fizer a conta do do que do vaso mesmo ali na ponta do lápis é muito pouco mas ele é muito valorizado porque como é são flores realistas vale aquela graninha de verdade a gente vai ensinar vocês se valorizarem aqui não é isso isso mesmo serem e fazer fazer pra ganhar dinheiro de verdade que a gente quer isso sucesso do 6 ó que chique eu amo essa turminha linda que quero que essa turma cresce apareça agora é aquele momento que eu falo assim produção é no detalhe pra gente acompanhar tudo tudo na mão da jonaína vamos lá pessoal bora 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 fazer essa peça linda ó nós vamos trabalhar com o eva branco da andré tá bom eu vou usar tinta pva nós vamos usar aqui um violeta pra fazer esse essa pintura dele já vai marcando as amigas é só vai marcar a turminha aí ó pra ficar bonito esse aqui é o molde extensa novidade tá andré novidade já está tudo no nosso site lá só pode comprar e pode usar inclusive cupom de desconto do artesanato na rede que tem um desconto especial então tá é já vai aparecer aí pra vocês aliás já tá aqui que a produção tá ligeira hoje a gente tá esperto é tem aí o facebook da janaína cordeiro e tem o site janaína cordeiro artes tudo junto ponto com.br e aí você utiliza o cupom de desconto que é artesanato na rede tudo junto e aí você ativa o desconto pra vocês bora lá ó então nós vamos usar aqui o molde pra fazer esse aqui no branco então eu vou usar aqui um tô usando um neon aqui um amarelo limão tá pode ser um verde limão também tá então eu só pra fazer a marcação tá andré tá bom que ele vai aparecer branco tá ok então vamos lá existe aqui ó olha o detalhezinho quase nada né quase nada gente só pra eu saber onde eu vou cortar é bem deixa eu tirar aqui mais para o ladinho aqui ó mais para o nosso meio é bem fraquinho mesmo tá quase nada é na câmera não dá pra ver mas quando você for fazer vai dar diferença na hora de recortar tá agora deixa eu encaixar o outro aqui ó nós vamos fazer dois né as meninas aprenderem direitinho com certeza e é rápido pra fazer isso aqui viu só um minutinho fala eu te fiz uma pergunta ó violeta tá tinta pva tinta pva violeta lincel pituá pituá gordão aqui ó eu venho puxando aqui ó tá vendo então Amém. O verde musgo, tá? Eu vou fazer aqui a volta, ó. Pincelzinho. Primeiro eu fiz a volta, tá vendo? Agora aqui, ó. Aí aqui, ó, André. Depois que eu fiz isso aqui, ó. Aí tem um... Vou dar uma dica pra Fátima Borges. Uma dica. Então, de dica para Fátima. Fátima tá aqui de olho em nós. Aqui, ó. Eu vou esfumando aqui onde eu passei as nervuras pra dar profundidade, tá? Que legal. E porque eu não quero esse risco muito aparente. Porque ele fica lá só fazendo detalhezinho, tá? Bacana. Olha, gente, olha o que eu tô dizendo. É um encaixe. É uma ferramenta de encaixe. Exato. Ela pode fazer... Usar essa folha assim. Ou ela pode usar com as pintas brancas. Aqui, ó. Ah, tá vendo? Muito legal. Eu vou usar aqui esse amarelo-limão, tá? Lindo. Porque, na verdade, é pra fazer as pintinhas, tá? Ó. O importante é as meninas aprenderem, né, André? Com certeza. Pronto. Aqui, ó. Já aparece no detalhe, tá vendo? Olha, André, que bonitinho, mamãe. Ficou lindo demais. Show de bola. Agora, aqui atrás, ó. Antes de recortar, tá? Vou dar essa dica. Agora, toda hora que eu vou fazer uma dica, eu lembro da Fátima. É uma fofa. Nossa, que amor a gente pega, né? Verdade. Que não é simplesmente uma parceria. Não. É comercial. É uma amizade, um erro, né? É amizade de verdade. Ó. Agora eu vou recortar. Calma. André, esse arranjo, eu trouxe aqui outro. Eu fiz ele com esses complementos, tá? Sim. Esses raminhos, deixa eu pôr aqui o envia branco. Pra poder mostrar bonito. Pra mostrar bonito aqui. Isso mesmo. Olha só. Esse aqui, ó. Ele tem três. Tá vendo? Três espaços aqui. Esse aqui é a estampinha desse. Mas eu vou mostrar o quanto que a pessoa pode usar e abusar da criatividade. Ó. Esse daqui, eu fiz de um jeito. Tá vendo? Eu pintei os dois lados. Esse outro eu deixei branco atrás. Esse daqui, ó. Eu já fiz ele assim, ó. No EVA branco. Olha que lindo. Tá vendo? Esse do arranjo que tá na foto, eu fiz ele no verde. E dá pra fazer assim também, ó. O verdinho. Olha que lindo, gente. Porque esses complementos, ele dá um brilho, ele preenche o seu arranjo. E outra coisa. Ele acaba sendo meio carinho pra comprar ele prontinho, aqueles prontinhos, sabe? Sei. E tem esse outro aqui também, ó. Tá vendo? Que é essa partinha aqui, ó. Essa folhinha, ó. Tá vendo? Que a gente vai montar daqui a pouco um desse, pra essas meninas verem como que é simples pra montar, viu? Encaixou. Ó, Andréa. Encaixou. Encaixou. Aqui eu já coloquei duas tintas. Ó, eu coloquei um lado o amarelo neon e do outro lado eu coloquei o verde, ó. Aí a gente vai batendo aqui no meio. Bem rápido, ó, pra fazer. Eu posso até, ó, desse jeito que eu tô fazendo, aí eu vou só clareando as pontas. Ele fica com um jogo de luz, ó. Gente, ela só usou o stencil, tinta, tesoura e agora um ferro de passar pra modelar. Se liga nessa aula porque é importante pra você. Isso é rápido pra fazer, ó, Andréa. Deixa eu colocar aqui. Fala pras meninas, não saem pra beber água, fazer nada, ficar aí quietinha, que é rapidinho, hein? Aqui, ó, Andréa, tá vendo? Dedinho, gente, olha, sem frisador, sem nada. E o bom da tinta PVA é que, assim, acabei de pintar, eu posso colocar ela no ferro, ela não gruda, tá? E ela não sai, porque a tinta de tecido dá pra usar, né? A pessoa não tem, ó, eu tenho um monte aqui em casa, tem da minha mãe, ela não tá usando, eu vou usar pra começar. Agora aqui, meninas, prestem atenção, viu? Ó, puxou, dois dedos, puxou de um lado, puxou do outro e um no meio. Entendi. Ó, dois pra cada lado. Dois pra cá, dois pra cá e um no meio. No meio. Ó como ele fica, Andréa. Tá dando pra ver o detalhe ali? Deu, né? Agora aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer essa, esse copinho dele aqui, ó. Que é por isso que é um copo de leite, que ele parece uma taça, né? Que sensacional, né, gente? Ó, aí aqui, ó, vem aqui e, ó, tá vendo? Puxando assim, ó. Gente, olha, é a mão a ferramenta. Uhum, ó. Tá vendo? Sensacional, né? Agora vem aqui as bolinhas. E dá uma puxadinha, ó. Bacana. Ó, como vai modelar a folha? Bem simples, tá? Ó, Andréa, mesma coisa. Puxando o dedinho. Usando o dedinho de ferramenta. Isso. E modelando. Aí aqui a ponta, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Puxou. Aí depois vem dando uma puxadinha aqui, ó. Uma massinha de EVA. Tá. De biscuit, Andréa. Presta atenção. Ela ficou nervosa, gente. Fica, não. Ele levantou a plaquinha, falando que... Né? Ó. Então, ó. Faz um rolinho. Tá vendo aqui, Andréa? Olha que fofo. Tá vendo? Encaixou aqui, ó. Só pode até finalizar assim. Pronto. Esse é o miolo. Não requer prática nem tampouco habilidade. Deixa. Tinha algum programa que falava isso, né? É, tinha mesmo. Aqui, ó. Agora, pra montar, a gente vai usar cola, tá? Ah, primeiro vamos colocar aqui o araminho? Vamos. Ensina a colocar. Esse arranjo, eu fiz essa folha grande. Então, pra fazer a folha, gente, é bom o EVA mais grosso. Esse é o de dois milímetros. Ele é bem firme, tá? Porque, olha só. Nós vamos usar aqui, ó. Colinha instantânea, viu, gente? Cola instantânea. Vem com o arame aqui, ó. E nós vamos segurar. Olha o acabamento que fica na folha assim, tá? Lindo. Pra não aparecer. Pronto. Agora, vamos pegar aqui o nosso... A nossa flor. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Nesse cantinho. E... Venho aqui, ó. E colo, tá vendo? Ó, esquentou um pouquinho. E aí, ela vira. Vira só um tiquinho, gente. Pra ficar viradinho, ó. Nós vamos usar aqui, ó. A bolinha. Ok. Coloca aqui na pontinha, tá vendo? Uma bolinha. Uma bolinha de... Biscuit. Uma colinha de contato. Colinha de contato. Aqui, ó, Andréa. Aquele pãozinho flocado, viu? Que encontra em... Pósos de artesanato. De artesanato. Olha como fica. Que coisa mais linda. Deu detalhe. Deu pra ver. Mais pra frente. Agora foi. Como sofre. Que diretor na minha mão. Agora é o momento da montagem. Ó, passou a fita floral, tá? Aqui. É muito simples esse complemento. Rapidinho, dá pra fazer um montão, tá? Aí aqui, ó, vem na sequência. E o Frei perguntou, Janaína, você já fez suculentas? Nossa, eu não fiz ainda suculenta, acredita? Precisa fazer, né, Frei? Eu tenho um grupo no Face, que era até uma aula fechada, privada. E agora todo mundo que pede pra entrar, eu já deixo entrar de graça lá. E eu preciso pegar os moldes pra fazer o stencil, hein? Que é uma aula de suculentas. Fala pra ele procurar lá. Aula de suculentas com Janaína. Eu acho que eu até coloquei na minha página. Que legal. Porque ele já pode assistir as aulas de graça. Tem 16 aulas lá. Olha, sensacional, hein? Viu? Gente, já foi. Tu não prestou atenção, Adriana. Não vou te ensinar de novo não. Já foi. Já foi. Se você não prestar atenção, já era. Depois que tiver seco, né, o biscuit, aí a gente só passa aqui dentro, ó, tá? Pinguinho de cola, embaixo. Colou. Aí tem outra dica. Olha, André. A Tiane falando, eu já tô imaginando um arranjo como esse na mesa da minha cozinha. Fica lindo demais, né? Fica. Uma cozinha chique, chique, chique. Olha só, André. Colocou aqui... Uma tirinha de EVA você fez, né? Uma tirinha de EVA, isso. Estamos finalizando. Isso. Quem já marcou, as amigas, fica aí torcendo. Quem ainda não marcou, dá tempo marcar. E mesmo quem marcou, acho que ainda tem mais gente no Facebook que a pessoa pode marcar. Não pode, não? Claro que pode. Marque. Quando quiser. Um pouquinho de cola, tá vendo? E vai rodando pra engrossar, André. Tá? Quem tiver aquela mangueirinha, né? O espaguete pode usar. Mas quem não tem, às vezes não encontra na cidade, tem aí essa opção, tá? Pronto, André. É isso, ó. Agora. Olha, aí aqui dentro eu coloquei um pedaço de... Uma... Um pedaço de argila, né, gente? E fui encaixando, ó. Tá vendo? Tá tudo bem, ó. Pisou ontem, então a argila ainda não secou. E vai encaixando. Eu coloco primeiro esse aqui, ó. O que tá em cima, né? No meio. E vem descendo ele aqui num degradê. Você é minha parceira pra vida toda. Linda. Você é bênção de Deus nas nossas vidas. Ah, e eu quero assim, ó. Gente, uma bênção de Deus. Empresas como essa moça, que pensa realmente no todo. Então, gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que você possa aí pensar e fazer desse trabalho o seu negócio. Um beijo. Fiquem com Deus. Janaína volta e eu volto bem. Bora lá. Aprender muito mais. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E aí, ó.